Ó gente, marido comprou aqui um bolinho, ó, tá fazendo um cafezinho ali, um bolinho de empim pessoal, sabe quanto foi esse bolo? Esse bolo aqui é uma delícia, não é bolo ruim não, viu? Tá gostoso igual o que eu mesmo faço em casa. Esse bolo aqui foi 15 reais, aí se você for analisar, você vai comprar o empim ou macaxeira como a pessoa chama, aí você vai ter que comprar o ovo, você vai ter que ter a manteiga, a margarina e ele derramando o café, ó pra isso. Rala o dedo. Rala o dedo, aí você vai ter que botar o leite, sem contar que o gás tá caro, uma hora mais ou menos pra fazer o bolo. E aqui você compra, ó, olha pra aqui o bolo, ó, ainda tem uns coisinhas de coco por cima aí, ó, bolo de empim. Sabe quanto foi? 15 reais, tá vendo? Uma maravilha. Às vezes a pessoa não quer comprar porque acha, nossa, 15 reais, mas vai pegar 15 reais e você não faz um bolo. Né, isso aí, então abençoe aí também quem trabalha com bolo, fica ali no forno o tempo todo tomando aquela quintura, né? E às vezes a pessoa prefere fazer do que abençoar. Abençoe aí também, né? Pra você também ser abençoado.